Então, pessoal, como é que estamos? Firmes, né? Estamos na etapa final. Legislação Ambiental, Legislação Ambiental Brasileira, professora Luciane Benatti. Chegamos à parte 3 em que tratamos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Lei 9.433 de 1997, uma lei muito importante porque através dela foram instituídas todas as entidades que operam a respeito de recursos hídricos no nosso território. Novamente eu volto a indicar aqui esse artigo que trata sobre o histórico evolutivo legal dos recursos hídricos no Brasil, através de uma análise da evolução do histórico em meio ambiente. Muito interessante. Bom, Conselho Nacional dos Recursos Hídricos. Conselho é composto por câmaras técnicas. Essas câmaras técnicas visam olhar as diversas ações e faces ligadas à instrumentação da questão dos recursos hídricos. Então, eu tenho para análise de projetos que vão utilizar recursos hídricos, a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, esse recurso natural muito importante, de cobrança do uso dos recursos hídricos, a Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia a respeito ligado aos recursos hídricos, a Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização Social e Informação dos Recursos Hídricos, Outra para a gestão de recursos hídricos transfronteiriços, ou seja, aqueles corpos hídricos que estão nas fronteiras entre dois países, Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais e Câmara Técnica do Plano Nacional dos Recursos Hídricos. Cada Câmara dessa atua especificamente sobre o seu tema, olhando de forma detalhada. Isso permite o maior cuidado e condição para tratar do assunto. Bom, a partir de 2000, do ano de 2000, foi criada a Agência Nacional de Águas, ANA. Essa agência é muito importante, nós estamos o tempo todo trabalhando com ela, quando trabalhamos em legislação ambiental, quando atendemos os empresários, quando atendemos as empresas que precisam e utilizam os recursos hídricos. A instalação de uma usina hidrelétrica, ela precisa e ela vai consultar a Agência Nacional de Águas. E isso foi, ela foi criada para implementar a Política Nacional dos Recursos Hídricos, considerando a complexidade e a dificuldade com relação à implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento. Então, é um marco favorável, importante e, em primeiro momento, não gerou essa resposta por parte da sociedade, mas ela vem evolutivamente agindo para que isso ocorra. É uma agência executiva e regulatória, tá? Um regime especial, tem autonomia gerencial e financeira, estabilidade de quadros, dirigentes, independência para decisões. Então, ele é um órgão muito importante, na qual as competências básicas são os encargos indelegáveis de emissão de outorgas, direito de uso da água, fiscalização, tanto dos usos e usuários, a cobrança pelo uso e delegar tarefas. Isso, principalmente, nos rios federais ou aqueles com atividades aos quais foram delegadas somente pela União. Agência Nacional de Águas, então, aqui, né, nós temos, mostrando onde ela fica, ele tem um poder outorgante, ele é a implementação dos instrumentos da política e a Agência Nacional de Águas atua a âmbito federal. Bom, comitês de bacia. Os comitês, nós estamos indo para o micro, nós estamos reduzindo a região. Eles têm uma quantidade definida de membros e varia conforme a localização, em relação à proporcionalidade entre os setores. Essa, exatamente isso aqui, o governo, às vezes, propõe uma alteração, mas é muito importante mantermos e prevermos a participação da sociedade civil nesse comitê de bacias, porque estão ali nessa sociedade civil e nos setores de usuários, aqueles que precisam, para desenvolvimento de sua atividade econômica, a utilização do recurso hídrico. Então, a formulação dos comitês de bacia tem como base 40% de representantes dos poderes públicos, 40% de representantes do setor usuários e 20% da sociedade civil. A Agência de Águas, né, são instâncias executivas, implementam as decisões dos comitês e apresentam um perfil variável conforme região, instituição e podendo ter, inclusive, pessoas jurídicas também dentro dessa Agência de Águas, como, por exemplo, a Organização Social Autônoma, as OS, que são entidades civis de direito privado com maior flexibilidade operacional. Ou as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que é a OSCIP, passíveis de credenciamento frente ao setor público para oferta de serviços e não que não são exclusivos. Então, a participação deles é prevista também. São competências da Agência de Água atuar como Secretaria Executiva. Isso faz com que ela precise realizar o cadastro dos usuários, o balanço atualizado das condições e disponibilidades hídricas, políticas, efetuar, né, a delegação do outorgante, a cobrança pelo uso da água, elaborar planos de recursos hídricos e aprovação nos comitês de bacias, promover estudos, planos, projetos que possam ser financiados pela cobrança desse uso. Então, a cobrança do recurso, do uso do recurso hídrico tem uma finalidade e é justamente aplicar também nesses planos e projetos que possam colaborar com a manutenção do recurso hídrico. Agências de água são unidades executivas descentralizadas, né, nós não estamos falando de federal, mas sim das bacias hidrográficas e atribuições de suporte técnico, administrativo e até mesmo financeiro. Nós temos, por exemplo, na bacia do Rio Doce, a entidade delegatória e equiparada às funções da agência de águas, que é o Instituto Pio Atlântico. Ele funciona como uma agência de águas. O plano de recursos hídricos das bacias hidrográficas, ele entrou em vigor, foi aprovado pelo Conselho Nacional dos Recursos Hídricos em 2006 e ela é a base conceitual para a construção, né, dessa situação de criação dos objetivos de diretrizes previstos pela lei. Entre outras contribuições, desagregou o país em 12 regiões hidrográficas para 56 unidades de planejamento. Então, anteriormente, nós tínhamos olhando o país, o nosso Brasil, apenas 12 regiões hidrográficas. Bom, essas 12 regiões hidrográficas, simplesmente a região hidrográfica. Hoje, dentro de uma região hidrográfica, existem as unidades de planejamento. Olha de forma mais específica, verificando as condições de relevo geográfica daquela e outras particularidades daquela região em relação aos recursos hídricos. Qual o objetivo disso tudo? Melhorar a disponibilidade dos recursos hídricos. Redução dos conflitos de uso da água. É uma questão importante. O uso da água gera muitos conflitos, porque se tem o direito, porém, isso precisa ser estabelecido de forma a proporcionar o uso de todos. Por isso acontecem os conflitos. E a percepção da questão da conservação da água como valor socioeconômico ambiental relevante. As diretrizes desse plano é a perspectiva a longo prazo disso tudo, o diagnóstico da situação, a análise da ocupação do solo, da evolução das atividades produtivas, a disponibilidade da demanda existente e futura dos recursos hídricos. As diretrizes para essa outorga, cobrança. E aqui nós temos uma evolução mostrando para vocês como que esses recursos hídricos foram sendo visualizados. Então, nós temos aqui na América do Sul, o Brasil em cinza mais escuro. A forma como o Brasil era dividido em bacias hidrográficas. Nós tínhamos aqui essas 12 bacias. Só que agora, essas 12 bacias, aqui em destaque, elas apresentam unidades de planejamento. Essas unidades de planejamento permitem que a gente possa olhar as características específicas de determinada região. Então, isso mudou, fez uma mudança grande em relação ao cuidado com os nossos recursos hídricos. Nós temos a região hidrográfica amazônica, do Atlântico Norte-Ocidental, hidrografia do Paranaíba, do Tocantins-Araguaia, do Atlântico Nordeste-Oriental, Atlântico Leste, região hidrográfica do São Francisco, do Paraguai, do Paraná, e observem que isso não está mais dividido em estados. Porque uma outra característica anterior era em relação aos estados. Isso não está mais relacionado à divisão do estado, mas sim à característica dessa bacia, a como essa bacia atua geograficamente no território nacional. Então, eu tenho, por exemplo, a região hidrográfica amazônica abrangendo o estado do Mato Grosso. Eu tenho a região hidrográfica do Paraná abrangendo diversos estados, inclusive parte do Mato Grosso do Sul. Então, dessa forma, aqui foi considerado realmente a questão da bacia hidrográfica, a região hidrográfica com suas características. Tenho aqui a do Uruguai e do Atlântico Sul. Então, dessa forma, cada região hidrográfica com suas peculiaridades, com suas características de rios, corpos hídricos, qualidade desses corpos hídricos, quantidade de água, questões climáticas também foram consideradas. a atuação de todos os perfis físicos, químicos, biológicos, solo, tudo para hoje termos essas regiões hidrográficas. A Política Nacional dos Recursos Hídricos prevê ainda infrações e penalidades para aqueles que atuam de forma irregular em todos os setores relativos ao cuidado com o recurso hídrico. Aquele que infringe a legislação quando não obtém outorga, quando não obtém os documentos necessários para o uso dos recursos hídricos. Aquele que polui, aquele que desvia o recurso hídrico, canais que retiram a água da circulação normal, aqueles que prejudicam em quantidade. Então, tudo isso está previsto e tem as infrações e penalidades ali atribuídas para que possa o poder público responsável pela fiscalização autuar aquele que infringiu a lei. É uma legislação ambiental no seu todo e aqui nós vimos uma parte dela que é respectiva aos recursos hídricos, é muito abrangente e ao mesmo tempo detalhada, porque nós temos para cada setor, para cada área, para cada recurso ambiental a sua legislação específica. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essas aulas e que possam ser úteis na sua vida profissional. Agradeço. Música Música Legenda Adriana Zanotto